E aí nerds, beleza galera? Sejam bem-vindos a mais um vídeo e vamos falar que a Marvel vai fazer um filme do surfista prateado! É o que? É o que? É o que? Galera, saiu novidades aí sobre o filme do surfista prateado de estar acontecendo na fase 4 Marvel, fase 5 Marvel E é, é, a gente vai falar tudo sobre isso, a gente vai comentar tudo aqui no canal Então se inscreve aí que a gente tá produzindo vários conteúdos que tão chegando aí, muito bons Então cara, não perde a chance de se inscrever nesse canal e ajudar a gente limitando o like Vamos começar falando dessas pistas que a Marvel acabou deixando Que ela vai fazer um filme sim, do surfista prateado Anota o que eu tô falando, tá? Anota aí Em Homem-Aranha Longe de Casa, no segundo filme do Peter Parker, do Homem-Aranha Ela acabou deixando ali um easter egg, uma pistinha do surfista prateado Quando o Happy liga lá pro Furry, cara, se liga só Eu tô na casa do Stark, olhando umas coisas, parece que o senhor esqueceu de pegar a sua prancha de surf O quê? O pessoal de lá não sabia, e o Nick Fury era surfista, eu disse que as aparências... Não é minha, e não ligue mais pra esse número Tá, não é nenhuma coincidência eles terem posto essa cena, uma referência surfista prateado no meio do filme Quando ele também eles acabam colocando outra referência, uma outra pista aí, do filme do Quarteto Fantástico Bem no finalzinho de Homem-Aranha Longe de Casa, quando tá aquele paredão lá mostrando um, dois, três e derrogação Não podemos esperar para mostrar o que está por vir Olha só, são referências a Quarteto Fantástico e Surfista Prateado Eles já deram pistas do que vão fazer isso E olha só, quando o filme de Homem-Aranha Longe de Casa tava sendo gravado O acordo entre a Marvel e a Fox, a Disney Fox, não tava 100% peito Eles estavam naquele limbo ali, dos direitos autorais passando uma pra outra, né? Imagina o que a Marvel não é capaz de fazer agora com os direitos autorais dela Nos próximos filmes, pode esperar muita referência Ou talvez até algumas ceninhas Quarteto Fantástico e Surfista Prateado E é exatamente esse o motivo do porquê Surfista Prateado, Quarteto Fantástico, não apareceu Nenhum membro, eles não apareceram fisicamente nos filmes da Marvel Por causa desses direitos autorais E lembrando, vocês lembram, né? Que há um tempo atrás aí a galera tava surtando e pirando Com rumores que o Surfista Prateado estaria em Vingadores Ultimato Impossível, porque o filme foi gravado dois anos atrás E custaria muito dinheiro pra fazer os efeitos especiais, seja em mim De pôr um cara voando lá, né? No meio do filme Porém é o seguinte, cara, no mês passado, lá na Sandia Comic Con O Kevin Feige gritou pra galera Calma lá, que o Surfista Prateado e o Quarteto Fantástico Estamos nos planos da Marvel Aí você vai me dizer assim Ah, Gabriel, mas por que eles não mostraram as datas do filme de Quarteto Fantástico e Surfista Prateado Se eles vão fazer o mesmo filme? Eles não precisaram mostrar as datas de Quarteto Fantástico e Surfista Prateado pra gente ainda? Porque não precisa Simplesmente não precisa É verdade Quer dizer, às vezes não A Marvel divulgou os próximos dois anos dela O que ela ia ganhar divulgando os próximos quatro anos dela? Nada, porque ela tem que mostrar alguma coisa no que vem E alguma coisa no outro, outro ano, cara Então eles estão guardando informações pra fazer a gente explodir as cabeças Todo ano que ela for liberando alguma notícia de algum filme novo Sem falar que já tá confirmado Guardiões da Galáxia 3 E eles nem citaram esse filme Exatamente Já tá confirmado Capitã Marvel 2 e nem citaram Capitã Marvel Tem muito filme ainda pela frente Muito filme Eu imagino uma lista enorme Lá na mesinha do Kevin Feige Só, né? Meu Deus Porém é o seguinte, cara Nessas semanas aí acabou saindo Que, tipo, os rumores que estão nos sites aí pela internet É que tem rumores que o filme do Quarteto Fantástico E o Surfista Prateado Um outro filme do Surfista Prateado Vão ser lançados depois de 2022 Que é exatamente ali as datas onde acaba o que o Kevin Feige mostrou pra gente Teve até mesmo, cara, um diretor chamado Adam McKay Que, tipo assim, o cara é extremamente fã do Surfista Prateado O cara é super fã E falou que já procurou o Kevin Feige E já conversou com ele De eles produzirem o filme do Surfista Prateado Se liga só nessas entrevistas que vai passar aí, cara O Kevin Feige, o cara pergunta sobre isso nessa conversa Eles realmente tiveram o Kevin Feige e dá uma desconversada Falando que Não, a gente nem conversou ainda Adam McKay disse Silver Surfer Movie Eu talvez precisasse dar o Feige um telefone Porém, no mesmo dia O mesmo entrevistador Perguntou pra esse diretor Adam McKay E ele falou que os agentes dele Já conversaram com os agentes do Kevin Feige Eles já estão conversando sobre esse filme E ele tá ansioso aí Que eles podem chegar a uma conclusão nos próximos meses O interessante de toda essa história Quando tiver o filme do Surfista Prateado É que com o Surfista Prateado Vem um dos maiores vilões do universo da Marvel Que é o Galactus E seria a chance perfeita da Marvel Vem introduzir aquele vilão gigantesco Mais poderoso e mais perigoso que o Thanos, né Então, cara Tá deixar perfeito aí Pro próximo super vilão da Marvel No lugar do Thanos Se na verdade o Galactus E o filme do Quarteto Fantástico O Surfista Prateado É inevitável pra isso acontecer Mas na moral Ó, ó Se tudo isso acontecer Tipo, ó Anota Vai acontecer Anota Vai acontecer Vai acontecer Eu chuto ali no máximo Daqui 4 anos Vai acontecer E eu queria saber aí de vocês Que atores vocês imaginavam Pra ser o Surfista Prateado Ou também estar Em Quarteto Fantástico Os atores de Quarteto Fantástico Tá assim, ó Na internet Tá tendo rumores Que querem ver o Kramer Reeves Em algum papel No universo da Marvel E olha Eu acho que a voz do cara E os estilos de luta Desse cara perigoso De John Wick Seriam perfeitos Para ser um Surfista Prateado Estou surtando Com essas possibilidades Cara Não é nem possibilidade É verdade Só não chegou ainda Só não chegou ainda Se inscreve no canal Que tá saindo vários conteúdos Em breve Show demais Isso tudo Pessoal Tica 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 t